Seja de pôs e de papel é bacana Quem vê de longe pensa que eu adoro Mas o dono da lancha é o cabeça branca O pós fica mais que é o cabeça branca O que é novinha na hora da sal Com todo o nosso amigo, por o ano que aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe em banca é o cabeça branca O que é novinha na hora da sal Com todo o nosso amigo, por o ano que aparece Arrocha! Seu viva aí! Cabeça branca é o cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Entre semana ele sai com as alvinhas E patrocina o estorbo ação e a bomba E a puleada de cabuna mal pedindo E o metal cortando o corpo Nossas redes sociais Meio amigo hoje de pátria Olha a zona E o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe em banca é o cabeça branca O que é novinha na hora da sal Junto com as amigos, por o ano que aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe em banca é o cabeça branca O que é novinha na hora da sal Junto com as amigos, por o ano que aparece Cadê essa branca? Cadê essa branca? É o homem que toca tudo, hein? Olha só você! Olha só você! Olha só você! Olha só você! Olha só você grande! Boa, claro! Se chama! Boa! 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 Boa!